Aqui no estado de São Paulo, a liberação do uso de máscaras em lugares abertos pode ocorrer amanhã. No Rio de Janeiro, a prefeitura decidiu acabar com o uso obrigatório em ambientes fechados. Mas médicos avaliam que a cidade poderia ter aguardado um pouco mais. A liberação do uso de máscaras na capital fluminense foi autorizada por decreto, baseada nas orientações do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19. Em ambientes abertos, a máscara já não era obrigatória na cidade desde outubro do ano passado. A decisão surge dias após o carnaval, que neste ano aconteceu em ambientes privados. Não foi uma decisão exclusivamente política, foi uma decisão técnica, com um comitê que é respeitável. Portanto, eu não vou criticar aqui a decisão do comitê. Acho que há um cansaço natural da população em relação ao uso de máscaras. Eu, se morasse no Rio de Janeiro, eu não deixaria de usar máscara. Independente da vontade política colocada, eu continuaria usando máscara. No Brasil, o total de contaminados com coronavírus desde o começo da pandemia chega a 29 milhões. Mais de 650 mil pessoas morreram por causa do vírus. Para os médicos, o uso da máscara se tornou indispensável para tentar conter a disseminação do vírus. E a dispensa em locais de grande circulação, como ônibus, metrôs, escolas e no trabalho, pode se tornar perigoso. Me chama muito a atenção a especificação dos locais de trabalho. Então, quem lê o decreto vê lá que, ah, nas repartições públicas, então os servidores públicos, eles estão dispensados. Eu vou já falar um pouquinho sobre essa palavra dispensado, que eu vou usar com certas aspas aqui. E nos ambientes industriais, quer dizer, onde você tem produção e aglomeração de pessoas na perspectiva do trabalho, esse decreto novo também dispensou o uso. Dispensar, neste caso, é desproteger. E desproteger quem? Desproteger o trabalhador, os colegas do entorno. Eles reforçam que o Rio poderia aguardar um pouco mais para liberar o equipamento de proteção individual em lugares fechados. Poxa Márcia, mas tem um momento melhor? Difícil responder, porque a Covid tem, toda vez que a gente acha que está entendendo um pouco mais sobre a doença, ela vem dar uma rasteira naquilo que a gente conhece. A gente se levanta e tenta reestruturar o nosso conhecimento. Mas certamente uma semana depois do carnaval não seria um bom momento. Aqui em São Paulo, o uso de máscaras em locais públicos abertos pode ser liberado a partir desta quarta. As flexibilizações não excluem a importância da vacinação completa, segundo os especialistas. A população tem que ser instada, tem que ser buscada a que vá completar o seu ciclo vacinal. Somente 30% da população adulta brasileira que deveria ter tomado a dose de reforço, a terceira dose, tomou a terceira dose. Então, temos 70% sem a terceira dose. E no caso das crianças e adolescentes, a cobertura é muito irregular, mas não passa de 50%. Então, nós teríamos que também estar estimulando a busca da vacina contra a Covid nas crianças e adolescentes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! A CIDADE NO BRASIL